No começo ela fica envergonhada Pra ficar soltinha ela toma catuava Desce deslizando, sobe me olhando Sempre balançando com o bumbum Desce deslizando, sobe me olhando Desce deslizando, sobe me olhando Com o bumbum, sempre, sempre balançando Com o bumbum, sempre balançando Parou? Agora me olhando Vai, vai, vai sentando Vai, vai, vai sentando Vai, vai, vai sentando DJ, 20, mpc, msintra Já ouvi falar? Não? Tá ouvindo agora porra No começo ela fica envergonhada Pra ficar soltinha ela toma catuava Desce deslizando, sobe me olhando Desce deslizando, sobe me olhando Com o bumbum, sempre balançando Desce deslizando, sobe me olhando Desce deslizando, sobe me olhando Com o bumbum, sempre, sempre balançando Com o bumbum, sempre balançando Com o bumbum, sempre balançando Parou? Agora me olhando Vai, vai, vai sentando Vai, vai, vai sentando Vai, vai, vai sentando